Boa tarde, rapaziada. Começando aí um vídeozinho rápido pra vocês. Acabei de receber aí no meu WhatsApp um vídeo, eu acredito que seja do jogo contra o Bragantino, né? Que o Palmeiras jogou já com torcida. E um vídeo onde o Luiz Adriano acaba xingando o torcedor, né? Eles estavam ali jogando bola, estavam tocando bola, acho que um aquecimento do jogo. Ou depois, não sei, né? Mas sei que era ali no Allianz Parque e os torcedores já estão falando, xingando o Luiz Adriano, reclamando. E o Luiz Adriano foi lá e retrucou e xingou o torcedor também. Vou colocar aqui pra vocês o vídeo. E aí o Deverson vem, né? O Deverson, aquele jeito dele. Ah, desculpa, não sei o quê. Não consegui entender o que ele fala antes, mas só dá pra entender ali que ele xinga, né? Vai tomar no pá. E eu quero saber a opinião de vocês, né? Infelizmente, o jogador é sujeito a receber crítica. E o Luiz Adriano não encarou isso aí de uma forma muito boa e acabou xingando o torcedor do Palmeiras que tava ali, né? Infelizmente. Vou colocar mais uma vez pra gente encerrar aí. Quem não viu, pra assistir de novo. Deixa o like, ativa o sino. E vamos aí, Palmeiras aí numa derrocada aí. Agora, problema extra-campo. O Abel também conversou com os jogadores. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas cenas desse capítulo. Vamos colocar a última vez aí o vídeo. E vocês tirem as suas próprias conclusões. Valeu, galera! É isso mesmo, David! É isso mesmo! 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 É, rapaziada, valeu, deixa o like aí no vídeo para ser recomendado para mais pessoas e se inscreve no canal.